Primeiramente, boa tarde a todos. Deixe-me nos apresentar. Meu nome é Lucas. Meu nome é Alessandro Guimarães. Nós trabalhamos na empresa da VLI. Para quem não conhece o negócio da empresa, a VLI oferece soluções logísticas para o negócio dos nossos clientes, através de uma integração de portos, terminais e ferrovias. No caso, ele pega a carga do cliente no terminal e consegue dar o escoamento até o porto, de uma forma bem simplificada. A gente vai estar aqui apresentando hoje um projeto com o nome de Otimização da Estratégia de Manutenção de Motores de Partida GT46, centrado na confiabilidade. Então, a metodologia que nós utilizamos foi a metodologia GMC, que é o PDCA completo, na categoria PDCA completo, no escopo, que é oficina de componentes, que é um local, uma oficina onde a gente dá manutenção, nós damos manutenção nessa parte de componentes, de material rodante, vagões, locomotivos, etc. e tal, e a replicação em oficina, todas as oficinas de locomotivas do setor. Dentro do organograma da companhia, nós estamos dentro da área de ferrovias, trabalhando na gerência de engenharia de locomotivas, e trabalhamos com essa parte de estratégia e também a parte de solução e engenharia em geral de locomotivas. Então, eu vou começar a fazer uma contextualização do problema, para saber como é que surgiu, o que é que incentivou a gente a estar fazendo essa pesquisa. Na verdade, é o seguinte, que no período de 2014 a 2016, a VL adquiriu um total de 49 locomotivas, que a gente denomina frota GT46. Para quem não é do ramo, essa parte de frota é mais ou menos um pouco parecida com frota de carro. Por exemplo, tem um carro da FIT, que tem as frotas, vamos colocar lá, sei lá, um carro antigo Tempra, etc. E a locomotiva também é mais ou menos parecida. Aí tem as locomotivas da GE, que a gente chama de Dash, e tem as locomotivas do fornecedor AMD, que a gente chama de GT46, etc. Então, quando a VL comprou essas locomotivas, como eram locomotivas recém-adquiridas aqui no Brasil, ela passou a apresentar milhares de problemas, vários problemas, no âmbito de incompatibilidade operacional. E, mesmo alguns problemas foram selecionados através de planos de ação, mas alguns continuaram, que é o que a gente definiu como falha crônica. que, mesmo após o plano de ação, a parte estruturada, esses problemas continuaram a ocorrer. Que, no caso, era como a alta taxa de queima de motores de arranque de locomotivas. Então, qual é a finalidade no nosso estudo? É ir em busca de novas variáveis, ainda não detectadas, que possam estar contribuindo para a baixa confabilidade dos motores de partida dessas locomotivas. Então, está aqui, só para a gente estar mostrando, contextualizando, cada locomotiva dessa aqui, para você poder dar partida nela, ela tem dois motores de partida, definindo como motor de arranque. Esses motores de partida, ele vai gerar, vai acionar uma cremaleira, que é uma engrenagem grande no motor, que é responsável para dar uma partida na locomotiva. Então, qual é a consequência imediata da avaria desses motores? Seria impossibilidade de operar a locomotiva, impossibilidade da partida, impactos operacionais, que, como você não consegue, você não vai conseguir operar a locomotiva devido ao fato do problema da partida. Impacto direto no custo da manutenção e indisponibilidade de locomotiva durante a tratativa. Então, aqui, dentro da identificação do problema, a gente analisou e verificou que o motor de partida é o principal moro de falha dentro do pareto dessas máquinas. É bem significativo. Se for somar todas as horas paradas, no período que nós fizemos o projeto, de janeiro a maio, foram aproximadamente 55 horas de produção paradas, devido ao fato desse problema. E, se você pegar apenas os custos diretos, relacionados à manutenção e quebra, daria um total de 50 mil reais só para o custo de reparação. Tirando o impacto que você tem operacional, que não tem como a gente mensurar, que é muito maior para a companhia. Então, se a gente pegou a curva de evolução, a gente viu que esse problema estava evoluindo muito e estava uma tendência muito agressiva, mostrando que a frota estava próxima a entrar em colapso. Em cima disso, a gente pegou uma base estatística, que chama aquela curva de Gauss, para tentar analisar mais ou menos como é que é o padrão de comportamento dessa varia, se tem alguma similaridade, alguma coisa relacionada. Então, a gente viu que 80% das falhas, ele estava sendo ocasionado por motores operando entre 600 e 800 dias. E, alguns, entre 0 e 200. Resumindo, depois que passou dos 200 dias, o motor não falha mais, a não ser que ele chegue naquele ponto ali, de 600 e 800. Foi onde a gente começou também a analisar qual é a singularidade, o que está acontecendo, por que esses motores falham dentro dessa distribuição normal. Então, em cima disso, a gente pegou o benchmark, em relação ao melhor mês que a gente fez, pegou a média, e a gente traçou uma linha de tendência, como a gente estava tendenciando a fechar o ano, e a gente estipulou uma meta para a gente estar reduzindo isso até o final do ano de 2017, que seria uma redução de 29% dessas falhas. Então, aumentar a meta, aumentar a performance dos motores de partida GT46 em 29%, com o objetivo específico de redução do custo de reparação dos motores, redução dos impactos operacionais, e otimização da estratégia de manutenção desses motores. Bom, a partir da definição das metas e da análise da falha apresentada, nós pegamos para definir a amostra que a gente estaria utilizando para estar tratando esses motores. Dentro da curva de Gauss determinada, nós determinamos que cinco motores seriam uma amostra adequada para a gente estar executando dentro da zona que a gente chamou de zona crítica, que seria a zona que os motores têm a tendência maior de falhar. E um motor apenas na região de operação que a gente chamou de regime comum, que é onde esse motor não tem tendência de falhar pelo modo de falha estudado. A gente pegou como amostragem para fazer uma peritagem para detectar o que estava acontecendo com eles. Essa peritagem, ela aconteceu em todos esses motores. Essas fotos agora, elas demonstram um pouco essa característica da falha apresentada nesse motor. Aqui é a característica da queima desse motor de partida, no induzido dele, que é a armadura, basicamente no comutador desse componente, vindo a queima e elevando os custos de manutenção. E aqui apresentando cada uma das análises realizadas, dentro da mesma zona de atuação. Quando a gente pega uma característica que está dentro de uma zona normal de operação, percebe-se que essa falha já não acontece. Você vê que o dano que foi apresentado nas outras fotos, não se apresentam nessa relação. Então, a conclusão de nossa peritagem, que foi que todos os motores analisados, eles permitiam a gente entender a mesma singularidade de falha em todos os motores avaliados. Então, assim, é o dano no comutador pelo consumo excessivo das escovas vindo a queimar o componente. A partir daí, então, analisando o problema, nós pegamos a grande incidência de quebras e fizemos a análise de hipóteses do que poderia estar causando essas falhas no comutador. A primeira delas, uma estratégia de manutenção ineficaz, a gente atuando fora do devido, em cima do componente. Outra delas, um regime de operação agressivo, que estivesse danificando por uma alta corrente ou um alto esforço no nosso componente. E, por fim, o não cumprimento de uma estratégia existente para o componente. Bom, analisando hipótese por hipótese, nós chegamos que a estratégia de manutenção parte de uma indicação de qualquer fabricante. A partir desse fabricante indicar o plano de manutenção adequado, nós temos o plano de manutenção interno. Então, esse plano se mostrou dentro do comportamento avaliado, estando 100% dentro da necessidade do componente. Então, não identificamos falha na estratégia indicada e nem na estratégia adotada pela VLI. A partir daí, o regime de operação foi avaliado em diversas locomotivas, o parâmetro operacional do equipamento, testes em bancada, onde a gente determinou que também o motor estava operando dentro da sua zona de atuação, baseada na estratégia daquele componente. Ou seja, dentro do seu regime operacional, ele não apresentava falha, ou seja, também descartado o regime de operação agressivo para esse motor. A partir daí, analisando o não cumprimento da estratégia de manutenção, quando a gente determinou aqui que o maior percentual das análises apuradas estava na falha de estrutura e variável interna, a gente determinou que o nosso problema estava exatamente aí, o não cumprimento dessa estratégia. Então, descartado as duas primeiras hipóteses, focando no não cumprimento da estratégia de manutenção, a gente aprofundou. Por que isso não estava acontecendo? Então, primeiro ponto, por que eu não cumpro a estratégia existente para esse componente? Por que o nosso nível de estoque está incompatível para a curva de consumo em best lead time? Por que isso estava acontecendo? Porque o giro de componentes estava insuficiente para atender a toda a demanda definida dentro da estratégia de manutenção. Por que? O orçamento para aquisição de giro não foi priorizado para atendimento em 100% do planejado dentro do custeio do ano. Por que isso acontecia? O orçamento mais restrito dos componentes de maior valor agregado foram priorizados em relação a este componente. Então, aqui estava o nosso foco para a atuação, que era no quarto porquê. Para esse cenário de orçamento mais restrito, nós partimos por duas linhas. A primeira dela, uma medida de contra medida desse problema, seria mapear todas as locomotivas que estivessem operando dentro daquela zona crítica, para que a gente pudesse fazer um plano de atuação. Criar uma matriz de priorização para a substituição desses motores antes que eles chegassem na zona de falha. E, a partir daí, criar estratégia de substituição emergencial de acordo com a criticidade de cada locomotiva. Uma medida de bloqueio foi revisar a estratégia de manutenção do ano seguinte, dos motores de partida, otimizando custos, lead time, para atender à demanda atual. Ou seja, revisando toda a parte estratégica do componente. Então, após a gente traçar os planos de ação, em relação aos planos de contenção, detectamos que 27% da frota estava dentro daquela distribuição de gauss, que é uma zona crítica que podia estar falhando a qualquer momento. Em cima disso, fizemos a matriz de priorização, resolvemos priorizar do maior para o menor, seria os motores que estavam operando há mais tempo, e criamos uma estratégia, que era enviar componentes para os locais definidos, locais estratégicos na companhia, e a gente poder estar substituindo esses motores antes das máquinas, sem que a máquina precisasse vir para a oficina, para não impactar na operação. Seria uma corretiva planejada, programada, porém, em campo. Durante troca de equipagem, alguma coisa assim. E foram substituídos os motores, zerando o passivo na data de 5 do 7. Então, daqui para frente, o passivo estava zerado, a gente tinha um ano ainda, para a gente estar podendo fazer a medida de bloqueio. Bom, dentro da medida de bloqueio, a gente, analisando a estratégia daquele componente, no ano corrente, a gente tinha que um PMU, que a gente chama de preço médio unitário por componente, que é o custo que a gente gasta com a reparação desse componente, cerca de R$ 2.063,00 para esse componente, que daria uma demanda de custo anual de R$ 114.425,00 naquele ano, para cumprimento de 100% da estratégia. Extrapolando isso dentro da vida útil, da nossa frota, que é a operacional de 27 anos, eu teria um custo desprendido pela companhia de R$ 3.089.498,00. Ou seja, um custo elevado para dentro do pacote de manutenção da nossa companhia. Então, a gente tinha um outro problema, que seria esse alto custo no pacote de manutenção, para um único componente. Então, a gente partiu para as soluções. A primeira solução pensada foi desenvolver um motor de partida com escovas, com um computador mais robusto, partindo de um fornecedor, que desenvolveria um novo motor de partida. E uma solução dois é redefinir a estratégia de manutenção com intervenções em campo, periódicas, para que a gente aumentasse a vida desse componente. Analisando a primeira solução, que seria um novo projeto de um motor de partida para atendimento à frota, foi solicitado junto ao fornecedor, fabricante da máquina. Ele fez o desenvolvimento, fez a proposta, onde ele trabalharia basicamente nesse componente, que seria o induzido com o computador, onde apresenta a falha, que seria um computador mais robusto, apresentando uma vida útil maior, um custo de reparação também maior, alterando assim o nosso ciclo de manutenção. Onde eu teria um ciclo aqui, que eu aplicaria um motor reparado a cada ano, eu passaria a aplicar esse remanufaturado pelo fornecedor com três anos. Porém, isso me despenderia um custo unitário por motor de partida de R$ 6.431,00 à base de troca. Eu teria que fornecer a carcaça desse componente nosso e pagar esse valor para substituir. Dentro disso, avaliando qual o impacto seria isso na minha estratégia, eu estaria aumentando o meu pacote de manutenção em R$ 3.108.905,00. Ou seja, um aumento de R$ 19.000,00 dentro da minha estratégia de manutenção, que não é o objetivo. Eu quero reduzir custos. Então, um VPL negativo de R$ 115.000,00. A partir daí, descartado a primeira solução e foco na segunda solução, que é desenvolver uma estrutura em campo para atendimento a esses motores de partida. Nas localidades, a gente tem alguns corredores prioritários, que seriam na centro-sudeste, na localidade de Paulínia, e na centro-leste, na localidade de Indivinópolis. A gente faria essas intervenções, dando uma sobrevida a esse componente. Desprenderia um custo de R$ 6.506,00 para implementar essa estrutura no campo e geraria aqui um payback de investimento de um ano, com uma redução aqui do meu pacote de manutenção, que vai desprender, onde eu desprenderia R$ 3.900.000,00, eu passarei a desprender apenas R$ 1.900.000,00 para manutenção dentro da vida útil da frota. Ou seja, uma economia de 40% dentro, se comparado com a estratégia atual. Um VPL positivo de R$ 376.000,00. Então, a gente validou essa hipótese, foi onde a gente atuou. E, quando a gente foi comparar os resultados, aqui, entre abril e maio, foi onde a gente começou a desenvolver o estudo, que é o planejamento. E, na execução do plano de ação, a gente começou a ver, mesmo após a troca dos motores, eles estavam apresentando algumas falhas que apareceu com outros tipos de modo de falha. E, quando a gente foi analisar, que teve um efeito colateral, pelo fato de a gente passar com muitas corretivas planejadas num intervalo tão curto, a gente aumentou a amostragem, e a probabilidade de falha funcional aumentou. A gente começou a ter algumas falhas funcionais. Em cima disso, a gente refez o PDCA, a gente fez a análise, retroalimentou e desenvolveu um plano de PRO, um procedimento, treinou a equipe para que essas falhas não acontecessem mais, que eram essas falhas funcionais. Então, em cima disso, a gente conseguiu reduzir, de agosto para frente, depois que a equipe foi treinada, o PRO, o procedimento foi criado, a gente conseguiu reduzir a falha. Então, foram... A gente estava com uma meta de 20, a gente conseguiu... atingir o objetivo. Dentro da melhoria contínua, a gente começou a analisar também dentro de 2018, como é que estava o comportamento. A gente verificou que, apesar que a gente estava batendo a meta, a gente começou a ter um moro de falha diferente. Que o fornecedor, ele passou a utilizar, em alguns motores, uma escova que não era homologada, etc., que essa escova estava durando menos. Foi quando a gente entrou com o fornecedor novamente e fez essa retroalimentação, a melhoria contínua desse processo. Então, em cima dos resultados, a gente saiu de R$ 9.902,00, de média, para R$ 6.003,00, em termos de custo. Os impactos operacionais, a gente reduziu uma média de 11,00, para 6,00 horas por mês. Então, a gente conseguiu. Dentro disso, o cheque das metas, aumentar a performance dos motores de partida foi cumprido, redução do custo de reparação dos motores de partida na base corretiva foi cumprido, redução dos impactos operacionais em trem também, redução de impacto de horas, e a otimização da estratégia executada também de acordo com o plano. O plano seguinte da estratégia foi a revisão da base da estratégia de manutenção do motor de partida dentro do planejado do ano seguinte, onde foi realizado um input pelas análises da base de RCM, com a revisão dos itens internos do motor de partida, o que seria troca obrigatória para aquele item no ano seguinte, de acordo com o seu modo de falha e a sua performance. Ou seja, mudança na estratégia, a gente está implementando agora para 2019, essas estruturas de campo, para estar fazendo essa retroalimentação do nosso plano. E como apredizado obtido, a gente tem aqui, tratando-se de estratégia de manutenção, pequenas perturbações, se não mapeadas de forma direta e assertiva, podem desencadear impactos significativos de médio e longo prazo nos resultados da companhia. E as melhores soluções não são as tecnicamente mais atrativas, e sim aquelas que surgem da análise detalhada do problema. Então, obrigado a todos. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.